Música Você pode nunca ter ouvido falar de um jogo chamado Fog of War, mas se é fã de Call of Duty com certeza já sonhou com um título que levasse a franquia de volta para a guerra do Vietnã. Isso poderia ter sido bem real, marcando a entrada da Sledgehammer Games, se não fosse uma treta judicial gigantesca e uma mudança de foco por parte da Activision, que decidiu adotar um tom um pouquinho mais futurista nos Call of Duty mais recentes. Todos os envolvidos nesse mítico jogo falam muito pouco sobre ele, o que só tornou a coisa muito mais misteriosa e desejada pelos fãs. A gente pode começar a contar essa história em 2009, quando Michael Condry e Glenn Schofield fundam a Sledgehammer Games no Vale do Silício, nos Estados Unidos. De novo, você pode não conhecer os nomes, mas com certeza conhece as obras. Schofield é o produtor de Dead Space e o Michael Condry é o diretor do game. A dupla tem uma longa carreira na EA e já trabalhou em jogos como FIFA e Need for Speed, mas eles realmente ganharam nome e relevância quando passaram alguns anos à frente da Vicerall Games, na época tocando o que ainda era uma nova franquia de terror para a Electronic Arts. Problemas criativos ali e certos desacordos com a gerência e principalmente a vontade de alçar voos maiores, levaram os dois a abrir o seu próprio estúdio, como eu já falei, a Sledgehammer Games. E aí eles foram bater na porta da rival da EA, a Activision, apresentando para eles um conceito completamente novo de Call of Duty. A ideia era de um jogo muito mais sombrio, com foco na narrativa, passado na Guerra do Vietnã e principalmente em terceira pessoa, na maior mudança aí de todas. Essa parceria com a Activision era uma das grandes apostas do Glenn Schofield para dar ao mesmo tempo a segurança que a sua nova empresa precisava e também a liberdade criativa para que ele pudesse tocar os seus próprios projetos. Ele confiava muito no próprio nome e também no do seu parceiro Michael Condry e principalmente no sucesso de Dead Space, que ainda estava estourando, para fazer com que tudo caminhasse. Os executivos da Activision até foram solícitos e ouviram a proposta, mas foram aí semanas de fôlego segurado e com ele sem saber exatamente qual que é seu destino, Até que uma resposta positiva veio pelas mãos do CEO da Activision, Bob Kotick. Ele colocou as engrenagens para rodar e com isso os fundadores da Sledgehammer formaram aí uma equipe de poucas dezenas de designers e programadores e botaram a mão na massa. Foram oito meses de trabalho em um projeto com o codinome de Fog of War, um Call of Duty super ambicioso que mudaria muito do que as pessoas conheciam sobre a franquia. E depois de todo esse tempo, o time tinha cerca de 15 minutos jogáveis para apresentar para a Activision, além de algumas artes e o enredo. Foi aí que veio o tsunami que acabou mudando tudo. Em abril de 2010, a Activision demitiu Vince Zampella e Jason West, que são os idealizadores da era moderna de Call of Duty, também dessa grande guinada do jogo, para o sucesso estrondoso que a gente conhece até hoje. Além de demitir os dois, a distribuidora ainda abriu um processo contra eles, alegando que eles estavam agindo com interesse próprio na liderança da Infinity Ward. Eles ocultavam segredos de novos jogos, descumpriam ordens dos executivos e acabavam metendo o bedelho ali nos bônus e compensações. A ideia deles, segundo a Activision, era criar um clima de descontentamento na empresa e colocar funcionário contra a Activision. Não dá para saber ao certo se essa era mesmo a estratégia dos dois, mas se era, ela deu certo. Os Zampella e o West foram demitidos e levaram com eles boa parte dos designers e programadores da Infinity Ward. Eles abriram seu próprio estúdio, a Respawn, que foi recentemente comprada pela EA e é a responsável por Titanfall. Enquanto isso, a Activision se viu em maus lençóis. Faltavam 20 meses para o lançamento de um novo Call of Duty, que tinha acabado de perder os seus idealizadores e boa parte do pessoal envolvido. Foi mais ou menos nessa época que a dupla da Sledgehammer voltou a bater na porta da Activision para apresentar o conceito jogável do Fog of War. E foi aí que ela teve uma ideia que o Scofield e o Conrad aceitaram ali com um sorriso no rosto. Eles passariam a ajudar no desenvolvimento de Call of Duty Modern Warfare 3. Na época, esse prometia ser o maior lançamento da história da franquia. E ele realmente foi. Como me contou o produtor Mike Mayhem em uma entrevista que eu fiz com ele na última BGS, ninguém pestanejou na hora de fazer essa escolha. Mesmo que isso significasse um adiamento do projeto que eles estavam trabalhando ali há quase um ano. Na época, nós fomos um estúdio muito novo no Activision. E, sabe, aquele jogo, o Activision disse que vocês tiverem uma oportunidade de trabalhar com Infinity Ward para fazer Modern Warfare 3. E, assim, nós saímos na oportunidade. Eu quero dizer, isso é uma oportunidade incrível. Mais do que marcar aí o fim dessa era moderna nos jogos da franquia, o desenvolvimento de Call of Duty Modern Warfare 3 também levou a Sledgehammer ao panteão aí das desenvolvedoras que trabalham diretamente com Call of Duty. Em 2012, ou seja, no ano seguinte, a Activision daria o pontapé inicial e uma dinâmica de tríplice ali que existe até hoje. São três estúdios, a Treyarch, a Infinity Ward e a própria Sledgehammer se intercalando nos lançamentos anuais da franquia. Essa mudança de pegada e, principalmente, o sucesso explosivo que a série Call of Duty começava a ganhar fez com que Fog of War acabasse sendo deixado meio de lado. Em 2011, logo depois do lançamento de Modern Warfare 3, o próprio Glenn Schofield não sabia direito aí qual que ia ser o status do projeto. Mas falando sobre ele na imprensa, ele dizia que provavelmente estava tudo cancelado. Essa informação se confirmaria aí algumas semanas depois, pelo menos para os funcionários, quando a Sledgehammer começa os trabalhos em Call of Duty Advanced Warfare. Esse jogo era mais do que o primeiro título completo aí da franquia para a empresa, mas também o início de uma mudança para a saga como um todo. Ela começava a transicionar aí para uma pegada muito mais futurista e tecnológica. O tempo foi passando, os jogos foram sendo anunciados, saiu Black Ops 2 e tudo mais e o Call of Duty Vietnã ou Fog of War acabou sendo meio que esquecido. Em maio de 2014, a gente ia ter o nosso primeiro e único olhar sobre o game. O designer Ed Del Rio, que trabalhou nele, liberou em seu portfólio o que até hoje são as únicas imagens que conhecemos do projeto Fog of War. Como o interesse se levantou novamente, o Schofield voltou a falar sobre o assunto no mesmo ano. Em uma entrevista à Game Informer, ele disse que o jogo teria alguns momentos bem ali com a cara de Dead Space, além de um trecho específico da história que ele gostaria muito de ver transformado em realidade algum dia. Ele não disse exatamente o que aconteceria nesse momento tão interessante, mas voltou a falar que ele seria incrivelmente sombrio e daria muito corpo ao tom narrativo aí desse Call of Duty Vietnã. Só que a má notícia era que o jogo estava efetivamente cancelado e ninguém sabia nem se ele ia voltar a ser trabalhado em algum momento. Nas duas vezes que eu encontrei com o Mike Meirra na BGS de 2014 e também agora em 2017, eu perguntei para ele sobre o jogo e a resposta sempre foi muito parecida e extremamente política. Eu não posso dizer o que acontecerá agora, nós estamos focados com a World War II, obviamente, e nós estamos orgulhosos, o time é super orgulho do que nós conseguimos. A World War III foi um jogo bonito, a World War II agora, e então nós temos que fazer o nosso melhor para os fãs, e eu não posso dizer o que vai acontecer. Quem deu um pouquinho de esperança aos fãs foi o próprio Glenn Schofield. Na última vez que ele falou sobre o jogo, ainda no final de 2014, e logo depois do lançamento da Advanced Warfare, ele fez questão de dizer que caso um dia a Activision peça para eles fazer um jogo de Call of Duty em terceira pessoa, eles com certeza reviveriam o projeto Fog of War. Sonhar não custa, mas até agora, pelo menos até onde a gente sabe, não há nada desse tipo nos planos. Depois que terminou Call of Duty Advanced Warfare, a Sledgehammer começou a trabalhar em Call of Duty World War II, que chegou agora no final deste ano, e surpreendeu muita gente, trazendo aí uma pegada mais retrô, voltando ao passado da franquia, mas sem se esquecer de algumas inovações aí no modo multiplayer e tudo mais. Enquanto Fog of War não se torna realidade, você pode deixar aquele joinha aqui na descrição no canal, e conferir os nossos gameplays de Call of Duty World War II, além da análise do jogo, foi publicada recentemente lá no site. Eu vou ficando por aqui, eu sou Felipe Demartini, e até a próxima!